Oi gente, vim aqui já toda descabelada, toda desarrumada, porque esses dias tá complicado aí, mas já estamos voltando à ativa. Não sei porque meu rosto tá tão feio, porque nasceu feio, né? Mas é isso, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, no nosso cantinho de rotina, né? E dicas. E eu vim aqui já desde agora agradecer a cada um de vocês que fazem parte, que tornaram tudo isso possível e real na minha vida. Obrigada por vocês aí que estão aí a todo vídeo, que tem hora que eu fico vendo até competindo. Comentei primeiro, a outra comentei primeiro. Vocês não tem noção de como vocês me fazem bem, vocês mudaram minha vida. Então eu tenho muito, muito que agradecer a Deus, primeiramente, óbvio, né? E, segundamente, a vocês. Obrigada mesmo por estarem sempre aqui. E agora eu vou começar mais um vídeo aqui pra vocês, que é um vídeo de novidade, chegou bastante novidade. E vai ser o vídeo também, vai ser mais, não novidade, pra loja. É pra loja também, mas é mais pro atacado, então vou mostrar pra vocês todas as estampas, tudo que chegou aqui das t-shirts, espero que vocês gostem. Vou mostrar bem detalhado pra vocês dessa vez. Vai ser um vídeo só pra mostrar mais isso pra vocês, né? A questão das blusas. Nossa, tá linda, perfeito. Vamos lá? Olha só, dessa vez veio o Menas. Tem 130 peças aqui. Tem 130 peças. E eu já tenho dois pedidos pra mim estar organizando, né? Embalando. Vou fazer tudo isso no mesmo vlog, pra vocês verem como que eu embalo. E é isso. Vamos abrir agora pra gente ver. Tchau. 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 Então, gente, eu acabei de conferir, aí daqui a pouco vou tirar daqui. Eu queria muito deixar aqui, eu acho que eu vou deixar elas arrumadinhas aqui embaixo. Vou tirar essas coisas, colocar ali e vou tentar ver se eu consigo deixar elas arrumadinhas aqui na parte de baixo. Vou tentar e vou mostrando pra vocês. Isso, no caso, já era pro vlog. Mas se eu conseguir montar aqui, eu mostro pra vocês. E aí vou ver e vou começar a separar agora e aí vou colocando aqui porque quando eu voltar, aí eu vou tentar fazer aqui em cima as estampas, né? Deixar todas as estampas que eu tenho pra ir gravando pra vocês. Eu acho que vai ficar melhor. Gente, vamos começar com esse modelinho aqui que eu já vou mostrar pra vocês. Vou mostrar também detalhes pra vocês verem o tamanho da qualidade desta blusa, tá? Olha só. Vou mostrar e depois eu saio mostrando as estampas que chegou. Olha só. Esse aqui é a referência 410. Olha. Ela é bem diferenciada em questão das costuras, ó. Olha só, acabamento perfeito. Todas as pessoas que já compraram dessas blusinhas sempre me mandam feedback, Mari, realmente são como você fala. São perfeitas em questão de qualidade, tecido, acabamento, em questão dos detalhes porque essas pedrinhas não saem fáceis, gente. Eu tenho várias delas e não saem. Tem blusinhas que tem um tempão e ainda tá do mesmo jeito. Olha só. A estampa também, ela é no tecido, tá, gente? Não sai. Fácil, né? E olha que linda. Esse modelinho aqui, ele é diferenciado, ó. Atrás, ela fica bem batinha, bem soltinha. Aqui na frente ela é um pouco mais curta e atrás mais comprida. Mas ela é um tamanho normal de blusa, tá? Essa aqui, ó. Ela não é cropped, ela é blusa mesmo. Aí fica bem batinha. Coisa mais linda. E essa estampa, gente, as estampas mais modernas. Olha que linda. Combina com tudo. Todas as estampas vêm com pedrarias. E olha só que perfeita. Vamos lá. Deixa eu mostrar melhor. Então, vocês vão amar porque agora eu vou conseguir mostrar pra vocês todas as estampas fora do pacotinho. Então, vocês vão conseguir visualizar muito bem as estampas e as pedrarias. Olha só. Olha que linda, gente. Bem modernas. Olha isso, ó. Todas com pedrarias. Todas, todas. Olha essa que linda. Bem perfeitas. Olha só. Tem essa aqui também. Já dá pra vocês ver a qualidade, né, gente? Maravilhosas. Olha essa que linda. Muito perfeita. E tem da Mina e o Mickey. Que coisa mais fofa, minha gente. Olha só. Esse modelinho vieram essas estampas pra mim. Olha só. Olha só. Gente, agora preste atenção nessa coisa mais linda. Esse já é um outro modelo. golinha normal, ó. Gola não. Manguinha aqui normal. Gola B. Olha só. Em questão de acabamento, muito bem costuradinha, ó. Muito bem. Olha só a costura, ó. Deixa eu tentar mostrar melhor pra vocês. Ó. Não vê, gente. É bem escondidinha, ó. Olha só. Perfeita, perfeita, perfeita. E quando você vem aqui pra essa parte, na questão dos brilhinhos das pedrarias que tem, ó. Todas tem pedraria. Olha isso. Que linda, gente. Olha só essa estampa. Que perfeita. Agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês as estampas que vieram deste modelo. Olha só que linda. Com pedrinhas. Olha essa, gente. Que perfeita. Aí, olha essa também. Tá vendo? Todas tem pedrinhas, gente. Nenhuma blusa vai sem pedrinhas. Olha essa. Essa é bem linda. Bem charmosa. Aí temos assim também. E olha essa que chique. Gente, agora olha só. Esse modelo é muito lindo. Porque olha só. Atrás, minhas coxas, ela é toda assim, ó. Esse tecido de listra. E na frente ela é branquinha. Olha que linda. Todas vêm com as pedrarias, como eu falei. É um tecido de muita qualidade. E prestem atenção no acabamento da peça. Olha só. Em questão de costura. Olha só a costura. Não vê absolutamente nada da costura da peça, gente. Olha só. Muito, muito bacana. É produto de qualidade mesmo. E um preço maravilhoso. Elas estão custando, gente. São P, M e G. E tá saindo a R$17,00 no atacado. Eu que vendo, né? E envio pelos correios. Então, quem tiver interesse, é só mandar mensagem nos contatos que vai estar abaixo do vídeo. Tá certo? E é isso. São vários modelos, gente. Vocês podem escolher os tamanhos e os modelos. E as estampas, elas vão variar. Porque são todas muito, muito lindas. Deixa eu mostrar as estampas que vieram desse modelinho. Olha só que linda, gente. Uma mais perfeita que a outra. Olha só. Se inscreva no canal. Gente, eu vou mostrar só as estampas, porque esse modelinho que eu tô mostrando é o mesmo modelo que eu acabei de mostrar pra vocês, com listinha nas costas, só que essa é na cor branca atrás, tá? Olha só, as que vieram dessa aqui, né? Olha essa que linda, gente, cheia de pedrinhas, ó. Essa aqui também, luz, fé e oração. Olha essa do cachorrinho, que linda. E a do gatinho, muito perfeita, minha gente. Estão lindas, lindas, a coleção tá perfeita. Então, gente, olha só. Esse modelinho, olha que coisa mais linda. Esse aqui é o 406, que ele tem esses dois babadinhos aqui na manga, que fica a coisa mais linda. Bem diferenciado, ó. Costura, como eu tô sempre mostrando pra vocês, perfeita. E olha que linda a estampa. Aí, esse modelinho aqui, vieram essas estampas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Todas abertas pra vocês verem realmente como são lindas, ó. Olha essa, que linda. Bem moderna, gente. Gente, olha só. Chegou esse modelinho também, ó. Que ele é estilo cropped. Olha que lindo. Bem perfeito as pedrinhas. Olha só. Aí vieram essas estampas. Olha. Uma mais linda que a outra. Gente, agora por último. Veio esse modelinho, ó. Que ele é cropped. Coisa mais linda. E tem essa barrinha aqui na frente. Coisa mais linda. Olha só. Os brilhinhos, as estampas estão perfeitas. Aí vieram essas estampas, olha. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Das blusinhas que chegaram aqui pra loja. Tentei mostrar tudo bem bonitinho pra vocês. Deu um trabalho, tanto que já vai dar 5 horas. E eu terminei agora de gravar. Aí já vim aqui encerrar, porque amanhã hoje eu vou estar postando. Hoje eu postei o vlog e amanhã eu vou postar esse. E é isso. Provavelmente espero que tenha vídeo todos os dias da semana. Eu acho que vai ter, tá? Então já fiquem aí ligadas. E não deixem de se inscrever quem não é inscrito. E quem já é e também não é. Deixa o like pra me ajudar. E aí E aí E aí E aí